Salve rapaziada, antes de começar o vídeo já segue nós lá no Instagram E quem quiser mandar foto ou vídeo da sua bike, só mandar por lá, tamo junto E quem quiser mandar foto ou vídeo? Ela toma ela toma ela toma ela toma 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 take life, take a fixe ou então no sofa Me dice, me link, pra ir pra outro lugar De dia, de noite, saber me encontrar Me gasto, de leve, de fés, bruma Honey, tá com fogo no back, te cravo de assinec No meu carro tô running, tô no mesmo século Muito mais cash, aumentando meu pônei Apliando a visão, manos na contenção Nada nunca passou, uma pra cada Meus manos, chega depois do show Honey, tá com fogo no back, te cravo de assinec No meu carro tô running, tô no mesmo Apliando a visão, manos na contenção Nada nunca passou, uma pra cada Depois do show Ela toma, ela toma, ela toma, ela toma 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 Toma, toma, toma Toma, toma, toma Na laje, na suíte, ou então no sofá Me diz, me liga, pra ir pra outro lugar De, 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 de nós Sabe onde me encontrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ouh, oh, 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 oh Legenda por Sônia Ruberti